DJ W, vou de quatro, uma ola, quantos amigos encontrei só de passagem Colando na boa fase, querendo ter o que eu tenho, mas depois sumiu A minha mente sem um pingo de maldade, num olhar sinceridade De quem foi ferido e mesmo assim sumiu Mas Deus conhece o meu coração e me protege Quem vai errar são eles, só nós que não vai errar Imagina se eu tivesse lá no 157 Mas seria motivo em dobro deles comentar Que eu lancei uma nave valendo 200 mangos Aprovei uma milha de limites lá no banco Não ligo pra parcela, tô ganhando e tô quitando Pra mim o importante é ver família desfrutando Fute quatro bola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Fute quatro bola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Você ia querer me ver largada ou pedindo ajuda Você ia vir me ajudar pra jogar na minha cara Por isso fiz acontecer ganhando seu olhar Você ficou torto com o recalque com a minha chegada Nem vou falar de quem critica e quer me humilhar De quem zombou da minha cara ao me ver cantar Nem vou falar de quantas lojas o olhar namorou Na frente daquela vitrine não poder comprar E os favelado tá firmão, erram com a maior chavão De Porsche ou de Golfão nós vai chegar na embaçação Se tá tendo ou não é a mesma união Forte forte maloqueiro olha a passada de ladrão Fute quatro bola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Fute quatro bola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar Me tiraram pra falar a verdade E na realidade a vida é uma escola Nós sabemos de vida na atualidade E é poucas ideias pra esse chupabolo Hoje nós tá pra soco, nós cita desaforo Lancei um cordão de ouro no preço do apelo Nós afrontoso, não se contenta com pouco Hoje nós tá vivendo a vida, lá vão ter Articulado, tudo como planejado Comendo várias bucetas e tirando o nazer É moderado, vamos às vias de fato Pode falar, o pai tá chato na áudio, tê tê, tê, tê Fã, vou de quatro mola, bolo da Lacoste Mas com o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar Vou de quatro mola, bolo da Lacoste Mas com o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar E ainda bem, que o tempo mostra quem é quem Quem me ajudou e quem me deixou na mão Quem hoje quer colar com nós por causa da de cem Só vai viver comigo, quem dividiu o pão E o engraçado é saber que eles falam mal Não quer saber de onde vem, qual que foi meu corre Sai pra lá vistão, tá pousado no navão Cadê o teto do carrão? Cadê o teto da Porsche? Vem na contramão, parasita Zé Ruela Fala da minha vida, mas nunca foi na favela Pra ver qual foi meu corre, pra ver qual foi minha meta Até meu cocodila tá andando de boca aberta Vou de quatro mola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Vou de quatro mola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era forte, o tal do Robocop E na frente do Zé Porva pra se atacar Foram poucos amigos que fechou na maré baixa Dá pra contar nos dedos quem tava lá na tripeira Minha realidade não era aquelas coisas Lembro do veneno sem nadar na geladeira Mas eu pedi pra Deus, cuidar dos filhos teus Quem não me deixasse partir sem viver o que eu vivo Não precisei do seu, corri atrás do meu E hoje eu levo uma memo dentro do esbootivô Vou de Big Croc com a fita de couro Joguei jacaré no peito, joguei jacaré no clopo Os menino é ruim, gosta de portar os croco E o meu quatro mola me deixou pisando fofo Vou de quatro mola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar Vou de quatro mola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na cara do Zé Porva pra se atacar Vou de quatro mola, bolo da Lacoste Lasca o Big Croc a 24k A cela era bem forte, o tal do Robocop Na frente do Zé Porva pra se atacar Tão nome leve a mão Na conta tem milhão, nela nóis põe o pau Elas tão com bundão, elas tão com mil grau O W faz o som, o beat é surreal Super Street, Deus kit, eu passei por lá Parei na Palazzo depois do MK, festa linda Muita menina Meca, BM, Porsche e Jaguar Nós pega as da Vila da Meleca As clandestina Tá maravilha Aqui só tem bandido, só tem lá Ela gosta de sadia, dá pra bandido Ela gosta de sadia De foder com bandido Ela gosta de sadia Ela gosta de sadia, dá pra bandido O GGW tá embrasador E o teuzinho também Faz uma sadia na minha piroca No palco, pai, neném Senta bem Senta muito bem Senta bem No peruca, pai, neném Senta bem No palco, pai, neném Faz uma sadia na minha piroca Música